Olá, meninos, oitavo ano A e oitavo ano B da Escola Firmino José, aqui quem fala é o professor Dinga de religião, estou aqui nessa quarta-feira, no começo da tarde, gravando essa pequena videoaula, quarta-feira, dia 19 de agosto do ano de 2020, viu? Professor de religião, professor Dinga aqui, das duas turmas, oitavo ano A e oitavo ano B, ok? Espero que vocês, esse vídeo encontrem vocês bem, eu também estou bem, espero que vocês assistam o vídeo todinho até o final, façam atividadezinha e postem lá na plataforma, ou mandem no meu privado mesmo a sua atividade, tá ok? Então vamos lá dar início a nossa aulinha rapidinha, um videozinho gravado aqui rapidamente, só para explicar um pouquinho sobre religião, vocês já sabem que já quando eu estava na aula presencial, nós estávamos na aula presencial, era melhor, agora estamos de maneira remota, mas temos que continuar, a luta não para e a batalha do dia a dia é essa, tá ok? Espero que todos estejam bem e fiquem tudo na paz, tá bom? Vamos continuar, vamos compartilhar aqui a tela que eu quero trabalhar com vocês aqui, é um tema muito bacana, que eu gosto muito aqui, tá certo? Vou minimizar aqui, ó, religião, tá certo? Vou aumentar aqui o tamanho dessa fonte, tá ok? Vou aumentar aqui o tamanho dessa fonte aqui, tá bom? Religião do oitavo ano A e oitavo ano B. Então vamos lá, ó, qual é o tema do nosso pequeno texto que eu trabalhei aqui, ó, falando de João 3, do versículo 13 até o versículo 17, tá bom? Vou ler junto com vocês, essa breve aulazinha de religiões, breve texto aqui junto com vocês e vocês no final vão fazer nossa atividade, né, que eu vou botar lá na plataforma junto com essa videoaulazinha, tá bom? Obrigado a todos, boa tarde, bons estudos, tá ok? Então vamos continuar. Ora, no 13, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. O único que está no céu, pelo menos o que diz o texto aqui, é aquele que desceu do céu, que é o filho de Deus. Quem é o filho de Deus que desceu do céu para a terra? Jesus Cristo, tá bom? 14, e como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Quando ele disse levantado aqui, o verso 14, o que você está querendo dizer importava, que era muito importante que ele fosse levantado. Levantado de que maneira? Na cruz. Seria muito importante que Jesus fosse levantado naquela cruz lá no deserto, para morrer pelos nossos pecados. É muito importante esse versículo 14. Para a continuação no 15, vamos lá. Presta atenção. Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna, vou até selecionar. Todo aquele que crê em quem? Todo aquele que crê em Jesus Cristo, tá bom? Todo aquele que crê em Jesus Cristo não pereça e tenha uma vida eterna, tá ok? Vamos continuar. O 16 diz assim, ó. Nesse versículo, gente, que é o versículo de João 13, 16, é o versículo mais conhecido da Bíblia, tá certo? É aquele versículo que as pessoas mais já ouviram falar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho inigente para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, certo? 17, porque Deus enviou seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Qual é a única pessoa capaz de salvar o mundo do pecado? Qual é a única pessoa capaz de livrar o mundo do pecado aqui, de acordo com o verso 17 aqui? Me diga aí. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Quem quer ver a referência? João 3, do verso 13 até o 17, tá bom? Aqui, gente, ele fala de Jesus. Ele fala da Bíblia, em modo geral, fala de Jesus. Aqui é uma breve explicação para que Jesus veio na Terra, certo? Por que ele teve que vir na Terra? Por que ele teve que ser crucificado? Por que ele teve que morrer por nós? Para tirar os nossos pecados, é necessário que acontecesse tudo o que aconteceu com ele, certo? Agora, se coloque no lugar de Deus. Se você tivesse um filho, que você ainda é só bem criança, bem jovem, não tem nem vão ter tão filho. Mas, suponhamos que você terá um filho, terá coragem de dar para ele morrer por alguém, numa cruz, como Jesus morreu, não teria coragem de fazer isso? Sim, não? Então, vamos ler novamente, ó. Ora, ninguém se deu ao céu, senão o que desceu do céu. Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente, como Moisés levantou a serpente do deserto, é... Suporta que o filho do homem seja levantado. Levantado aonde? Na cruz. É importante que ele seja levantado na cruz. Morrer de uma morte de cruz é necessário para que nós tenhamos a vida eterna. Nós que cremos que Cristo é o nosso salvador. O único salvador. Cristo. Cristo Jesus. Para todo que aquele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê. Não são todos os que creem. Eu não estou aqui criticando quem não crê, tá bom? Eu estou dizendo para todos aqueles que creem. Mas sabemos que tem muitas pessoas que não creem, que não acham que Jesus é algo sério, que acham que Jesus é a balela e tal. Tem muitos que pensam assim. Infelizmente, eu não posso fazer nada, tá certo? Aí é você e Deus. E você que vai se ter com Deus. Vai ter que se explicar, tá ok? Obrigado a todos. Boa tarde. Faça uma atividadezinha. Poste lá na plataforma que vocês tirarão suas notas, tá bom? Boa tarde a todos. Bons estudos nessa quarta-feira. Religião.